Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sabadão e sabadão é dia de que? Hoje eu estou animadinha, hoje estou aqui com o meu amor Hoje quem vai mandar foda-se é ele Pra ele não se empolgar muito, eu tava prolongando Porque nas lives que a gente faz lá no nosso Instagram Todo mundo fica pedindo pra fazer foda-se com o Klaus Faz foda-se com o Klaus, Klaus sincero, hashtag Klaus sincero Ele é muito sincero, tão sincero, tão sincero Que às vezes chega a ser mal educado, groteiro Assim, todo mundo gosta da sinceridade dele, né Então assim, o pessoal adora, né Uma polêmica, uma treta, um negócio assim E assim, eu vim aprotelando fazer o vídeo com o Klaus Porque ele às vezes fala demais, né Às vezes fica muito estressado, né Muito confuso Aí o que eu fiz? Falei, vou esperar, vou esperar Agora é a época de Natal Olha, eu tô aqui com o Papai Noel na cabeça Natal? Não, amor, olha só Todo mundo no Natal fica assim Mais bondoso, né Fica assim, mais fofo, né Mais amigável Eu não Então, hoje é dia de você, não dá seu foda-se Nada assim pesado, nada, né É pra não fazer foda-se ou não é pra fazer foda-se? Então fala, fala pro pessoal Se você quiser citar nomes, você pode citar Lembrando uma coisa Não, mas antes tem uma coisa Ele é Klaus, eu sou a Simone As pessoas têm que entender que assim Sandy e Júnior É a Sandy e o Júnior Eu falo, ela não fala Eu quero mandar um foda-se especial Mas esse foda-se é um foda-se especial Às pessoas que ficam falando Que ah, o Klaus, né Trabalha com a Simone Que a Simone que manda em tudo Que a Simone é que faz as coisas Não, eu sou eu, ela é ela E foda-se o que vocês pensam Eu não faço o que eu tenho que fazer Ela faz o que eu tenho que fazer Lógico, nós trabalhamos juntos É claro que a gente dá opinião Um no trabalho do outro A gente mexe no trabalho do outro, lógico Muitas vezes ela não gosta de coisas que eu vou fazer Eu acabo não fazendo E muitas coisas que eu não gosto que ela vai fazer Ela acaba não fazendo Então foda-se o que todo mundo pensa Mas assim, o trabalho é nosso, sim Essa história que o trabalho dela é dela E não é meu, não Ela é a blogueira Eu sou o assessor E sempre fui assessor dela Então é lógico que nós trabalhamos juntos E aí eu comecei a ganhar dinheiro Muitas coisas nós pensamos juntos, sim E eu sou eu que tenho que falar Então em alguns momentos Muitos não sou eu que dou E foda-se Mesmo ela querendo dar sim Eu dou não sim e foda-se Porque é o meu trabalho Se eu comecei a trabalhar com isso Ela me colocou para trabalhar Eu tenho que dizer não algumas vezes E dizer sim para outras Também não só digo não Digo sim também Isso não é mal Se você acha que eu não tenho que trabalhar com isso Ah, ridículo, caos, trabalhando com isso Está virando um blogueirinho, foda-se Ah, foda-se É, foda-se Falaram o que a pessoa me falou Ah, e o Paulo está virando um blogueirinho também Foda-se Eu trabalho com isso Trabalho com mídia Hoje eu venho trabalhando com isso cada vez mais O importante é que eu estou feliz com o meu trabalho Estou fazendo o meu trabalho honestamente Como todo mundo faz E é assim que a gente ganha a nossa vida E quando ele começou a trabalhar com isso Eu tinha empresas que me procuravam Esperando que eu conseguisse outras blogueiras Porque como eu fazia o EBSA Que é um evento que reúne influenciadores Poxa, estou precisando de uma pessoa Com tantos caras Estou precisando de uma pessoa cacheada E aí eu falei com ele Poxa amor, vamos chamar algumas amigas Para você também fazer essa parte Porque assim, de repente A gente não ganha só comigo A gente ajuda as meninas Porque assim, eu como blogueira Sempre senti muita dificuldade de cobrar Em especial quando eu já tinha amizade com a marca Porque assim, eu sempre aceitei o produto Aí eu vou virar para a marca agora E falar, não, agora eu não quero mais só o produto Isso sempre assim, gera um conflito com a gente mesmo A gente sempre acha que Pô, não, já criou vínculo Você já criou amizade E a verdade é que assim Amigos, amigos, negócios à parte Rende para vários influenciadores Para outros às vezes não Mas não é culpa minha Eu busco, eu anuncio todos os influenciadores Então se você acha também que eu não estou trabalhando Foda-se Eu estou trabalhando Estou tentando correr atrás Mas Alguns influenciadores Não Eu não consigo fechar para todo mundo sempre Em alguns momentos eu consigo Em outros momentos não Então às vezes ficam dois, três meses sem fechar nada Para influenciadores de menor escala E depois fico também às vezes cinco meses Fazendo com um monte de pequenininho Então isso depende muito do mercado Do que? O mercado de outubro até fevereiro Fica muito baixo Porque tem publicidade em si É porque tem Vídeo de férias em setembro Tem Natal Tem décimo terceiro que as empresas têm que pagar Então eles diminuem o cachê para fazer publicidade Eles estão fechando o cachê em dezembro Novembro, dezembro Para o ano seguinte Então reduz um pouco E outras coisas que eu gostaria de falar Foda-se Que assim Estou cansado dessas histórias que vem E alguém fala para mim Ah, mas o meu engajamento é alto Então eu tenho que conseguir mais coisa que a outra Gente Quem quer saber do engajamento é o cliente Se o cliente quer ver engajamento Ele vai preferir engajamento Se ele precisa de números reais Ele vai buscar números reais Então isso eu não posso determinar Porque eu tenho engajamento mais que a fulana Eu tenho engajamento mais que ciclana O cliente não quer saber Ele não gostou de você Ou ele não gostou da fulana Ou não gostou da ciclana Assim, a gente sabe que vocês têm o engajamento de vocês Todo mundo tem Eu luto pelo engajamento de vocês Luto pelo número de vocês Mas o cliente é quem decide Às vezes ele preferiu para a marca dele Uma lourinha Não a morelinha Ou às vezes ele procura uma cacheada E não a lourinha A morelinha de cabelo liso Então depende do cliente É ele que vai determinar Do produto também Do produto Do nicho que ele está buscando Dos números também Porque tem cliente Ele quer número alto em seguidores Tem cliente que quer número alto de curtida Tem cliente que quer número alto de comentários Tem cliente que quer qualidade de comentário Que não quer só comentário linda, linda, maravilhosa Não, ele quer comentário sobre Vale dizer que isso tudo Sobre o vídeo Tem programa que mostra Tem programa que mostra Tem Então, gente, esse é o meu fulness de hoje Se a Simone quiser me chamar futuramente para mais fulness Eu venho Não se empolga não Já está empolgado Ele já estava doido Doido de experimentar Olha, eu estava zoando Super bem Eu estava zoando Acho que ela ficava dando foto Para todo mundo Não sou uma educada Não, é ele da educação É muito calinhoso Né, amor? É Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Para ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continue acompanhando os outros vídeos Ok? E se você não fizer Uma curtidinha aqui Foda-se você também Beijo Tchau 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 Tchau